No dia 9 de abril, a Cressol Nascente inaugurou sua primeira agência em Guaxupé. O projeto de expansão do sistema Cressol, objetivo a levar os princípios cooperativas a todas as regiões do país. E pra nós foi um grande marco, a nossa segunda agência aqui da Cressol Nascente aqui em Minas Gerais. A nossa primeira foi em Alfenas, que foi inaugurada, vai estar pra fazer um ano agora, que foi inaugurada dia 23 de agosto de 2023, e a nossa segunda aqui em Guaxupé. Eu falo que são as primeiras de muitas Cressol que irão abrir aqui na nossa região. A agência da Cressol em Guaxupé está localizada na rua Coronel Joaquim Costa, 91, e conta com um ambiente projetado para oferecer comodidade e agilidade aos cooperados durante os atendimentos. A Cressol foi pensada em cada detalhe aqui em Guaxupé, pra trazer a comodidade e a questão do bom relacionamento pra cada cooperado que entrar aqui. Desde o atendimento do pessoal que recebe ali na porta, desde o pessoal que trabalha nas mesas dos gerentes de contas, também a gente trabalha com a questão da estrutura do conforto, tomar um cafezinho e a conversa, né, que é a conversa dos mineiros que nós gostamos muito. Não é só negócio, trata da pessoa se sentir bem aqui dentro da Cressol. Para a gerente da agência Monique Fernanda Silva Messias, o novo espaço é uma conquista muito importante para a região e a comunidade. A Cressol é uma conquista e ela só vem para agregar tanto na comunidade de Guaxupé, tanto de região. Com esse olhar de cooperativa, esse olhar humano, esse olhar para trazer soluções econômicas, financeiras, realmente que agregue a vida de cada cooperado que trabalha com nós aqui. Que além das soluções financeiras, a gente trabalha com a questão de oferecer consultoria financeira. É a questão do atendimento, relacionamento, é estar próximo. Nós estamos como a terceira maior cooperativa de crédito do Brasil. Estamos numa crescente muito grande. Nós estamos com a campanha para chegar em um milhão de associados nesse ano de 2024. Hoje em dia, a Cressol já conta com mais de 900 agências, espalhada por todo o Brasil em mais de 19 estados. A expansão da Cressol na região dá aos associados a oportunidade de integrar-se ao cooperativismo, sistema no qual os resultados financeiros retornam aos cooperados e à comunidade. Com isso, reforça o compromisso com o desenvolvimento local e social das regiões em que está inserida. Nós, como cooperativa, além de soluções financeiras que a gente trabalha, tanto para pessoa física, jurídica e agro, o nosso papel do cooperativismo vai além. O nosso papel do cooperativismo vai além de um crédito sustentável e também um olhar para a comunidade. A gente está sempre inserido com ações, atividades e eventos que a gente consiga dar esse respaldo e esse retorno para a comunidade de Guaxupé. Hoje em dia, a Cressol trabalha com todos os públicos. Então, a gente é uma cooperativa financeira que trabalha do público PF, desde um crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial. Ao público PJ, onde a gente trabalha com as empresas, desde oferecer uma maquininha de cartão, cobrança, capital de giro, produtos também de serviços financeiros como consórcio, seguro e também para o público agro. A Cressol também é a terceira maior repassadora de recursos PNDES e a gente trabalha tanto com Pronafiano, Pronamp e demais. Todos os públicos serão muito bem atendidos aqui na Cressol. E com o objetivo de proporcionar uma oportunidade única de reconhecimento aos cooperados e divulgar os benefícios da cooperação, a Cressol lançou a sua maior campanha de prêmios do cooperativismo de crédito do Brasil. Nós estamos com a nossa campanha Cooperar e Ganhar, tanto que o nosso Garota Propaganda é o milionário, onde a Cressol está com um sorteio mensal de R$ 1.500 para os cooperados aqui de Guaxupé. Então, todas as agências da Cressol estão tendo esses sorteios e nós já tivemos três ganhadores aqui na cidade, desde a nossa abertura, já estamos com o próximo sorteio aí. E no final do ano a cooperativa vai sortear R$ 1.000.000,00, onde que o sortudo pode sair daqui da nossa região. Então, além dos benefícios que a Cressol tem, ela também traz prêmios. Então, todo mundo que faz a abertura de conta já ganha um número de sorte ali e já está concorrendo a esses R$ 1.500,00 mensais e quem sabe a R$ 1.000.000 no final do ano.